Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para isso você está dando um clique nesse clique onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante, é para estar se dando para o exame de suficiência, de bacharel e técnico, e está se dando bem na carreira. No caso de hoje, vamos estar resolvendo uma questão aqui, é a questão de técnico, que é na segunda prova, agora do ano de 2013. A questão 3, o assunto é DRA, Demonstração do Resultado Abrangente. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2012 as seguintes informações. Aí ele te dá aqui várias contas, com os seus nomes e os saldos. Então, dá uma tabelinha aqui, fácil. E agora a gente pula aqui e lê. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o resultado abrangente total do período. Como sempre, vai da letra D de data, tem que ser encontrada a alternativa correta. Para estar resolvendo essa questão, que pede aí o resultado abrangente total do período, temos que estar sabendo primeiro o que é o resultado abrangente. O que é DRA? Resultado abrangente total é o resultado de todas as operações da empresa, sem contar com aquelas que envolvam seus sócios ou proprietários. Sendo assim, é descartado o aumento do capital social apenas. O que ele quis dizer com isso aqui? Resultado abrangente é o resultado de todas as operações da empresa, menos aquelas que envolvam os sócios. E no caso desse exercício, a gente vai descartar o aumento do capital social. Como que vai ficar? Vai ficar assim, né? A gente vai estar olhando a nossa tabela aqui que tem as contas, a gente vai usar todas essas informações aqui, de receita financeira, receita bruta de vendas, ICMS sobre vendas, enfim, vão usar todas. Menos o aumento do capital social dos sócios. A gente não vai usar esse aumento do capital de 1.600. Porque a DRE não pode estar colocando essas transações com os sócios aí, como foi lido ali no conceito. Continuando aqui, como que a gente pode estar resolvendo esse exercício? Para estar facilitando a resolução, eu vou estar mostrando ela aqui no Excel, vamos estar resolvendo ela juntos e demonstrando por que chegamos nesse resultado. Eu peço que vocês aumentem a resolução do vídeo aí, para poder estar enxergando certinho o que a gente fez, para poder estar facilitando aí a compreensão. Para resolver esse tipo de exercício, a gente tem que estar primeiro fazendo uma DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, vamos estar resolvendo a DRE primeiro. Primeiramente, a gente pega aqui a receita bruta de vendas, né? No valor de 4 mil reais. Informação que a gente traiu aqui do exercício, né? Receita bruta de vendas, 4 mil reais. Menos o ICMS incidente sobre as vendas, no valor de 400 reais. Vamos chegar ao total da receita líquida de vendas, de 3.600. 4 mil de receita bruta, menos 400 ICMS, 3.600, que é a nossa receita líquida de vendas. Aí, menos o custo da mercadoria vendida, no valor de 2.400 reais, é igual ao nosso lucro bruto, de 1.200, né? 3.600 menos 2.400, vai ser igual a 1.200, que é o lucro bruto. Aí, vamos acrescentar as receitas financeiras, no valor de 800 reais. Porque nós estamos compreendendo as informações ali do enunciado. Vamos chegar ao nosso lucro antes do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nosso IRPJ e CSLL, no valor de 2 mil reais. Aí, a gente vai tirar a nossa despesa com IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, e tirar a nossa contribuição social do lucro líquido, que é o CSLL, no valor de 80 reais. Vamos chegar aqui no resultado do exercício, de 1.920. Então, o final do nosso DRE, o resultado do exercício, é de 1.920 reais. Aí, a DRA, ele começa a partir do final da DRE. A DRA, na verdade, então, é uma extensão da DRE. Então, a gente vai começar aqui com o resultado do exercício, a nossa DRA. Com 1.920, vamos acrescentar o ajuste credor de avaliação patrimonial, no valor de 400 reais. E vamos acrescentar mais ajuste credor de conversão do período, no valor de 400 reais. Que eram essas duas contas aqui de cima, que estavam faltando. Então, somando aqui 1.920, que é o resultado do exercício, final do nosso DRE, mais os 400 do ajuste credor de avaliação patrimonial, mais 400 do ajuste credor de conversão do período, vamos chegar aqui no nosso resultado do agente total do período, de 2.720. Portanto, aí, gabarito letra C, de contabilidade. Curiosidade que essa mesma questão caiu na prova de bacharel, igualzinho. Só que na de bacharel, o gabaritão era B de bola, e na de técnico é C. Então, a de técnico está bem difícil, viu? O pessoal que pensa que a prova de técnico é fácil, né? É mais fácil que a de bacharel, não é. É simplesmente o mesmo nível de dificuldade. Então, parabéns, pessoal de bacharel aí que está passando as provas, porque está difícil a prova, e vocês estão me surpreendendo aí, porque a prova é difícil. Mas, com isso tudo, a gente consegue, né, passar, superar isso aí. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para o ContabilidadeTV, arrobahotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material gratuito, para estar estudando para o exame de deficiência, para estar estudando bem na carreira de contador. Parabéns a quem passou o exame de deficiência, seja de técnico ou de bacharel, meus parabéns. Se você não passou, peço que não desista, porque ano que vem, já em março, tem mais. Então, já vamos começar a estudar agora, né? Começar a estudar agora, para quando chegar em março, você está aí com a matéria na ponta da língua e está detonando a prova, fazendo bonito lá. E aí, está pegando o CRC, eu estou sonhando o CRC e está exercendo a profissão. Muito obrigado a quem assiste o vídeo, e até a próxima. Sucesso na carreira de contador ou de técnico. Um abraço, valeu! Então...